Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11 vídeo número 139 eu coloquei com o CSN172KFly virtual para fazer um float Florianópolis com testina Criciúma bom galera logo que eu tiver pronto eu volto 20 minutos depois bom galera partiu mas vamos que é colar pela pisca um par e é o seguinte galera eu tive um problema que tive que ter se escalar o meu X-Plane 11 e escalar de novo para quem que não se lembra tentei fazer aqui uma live stream e vou colocar aqui de Florianópolis direto para Brasília com o Boeing 737 Max 8 e cagou só que eu tive um problema que eu coloquei para o meu mouse no Cibo ai a única maneira foi que esse escalar em escala de novo galera eu coloquei para o meu X-Plane 1 e o seu escala de novo simulador galera eu coloquei para o meu IP Vamos que é colar. Tipo galera, pra foar na EFALF eu tenho que escalar o programa de novo, software que é galera. O avião está parançando um pouco. Isso galera, estamos começando a tecer. Sim. 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 Próximo textinho, próximo vídeo, tá aí na descrição. Próximo texto. 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 Próximo texto.